Milady chora após ataques de Solange Gomes. Meu filho tem que viver em paz, disse a Milady. Ó, Milady Mihaly chorou e desabafou com alguns peões após os ataques de Solange Gomes sobre a pensão que recebe de Wesley Safadão para o seu filho Yudi durante uma dinâmica da discórdia na noite de ontem em A Fazenda 13. Ó, ela está sozinha tentando desequilibrar todo mundo, disse Milady para Marina Ferrari, Rico Melquia, Dizialine Mineiro, que estavam na sala da sede. Ó, do fundo, a Milady falando, hein? Calma aí. Do fundo do meu coração, se for para eu ganhar um milhão e meio e ter a minha vida sem ter paz lá fora, eu não quero. Uma coisa que uma pessoa não tem nada a ver com a minha escolha. O meu filho tem que viver em paz entre as famílias. Em nenhum momento eu pesquisei vida, passado e pontuações de ninguém aqui para estar atacando e desestabilizando. Pode falar de mim o que falar. Deve ser o que quiser vir contra mim. Dizer que sou isso ou aquilo, mas não precisava meter pessoas lá de fora, né? Milady disse ainda que as pessoas usam o fato dela ter um filho com Wesley Safadão para atacá-la e que o prêmio de um milhão e meio não vale a sua paz. Ó, as pessoas, sem eu falar, usam isso para ficar alfinetando. Eu tenho um filho, ele precisa de paz. Ele tem 11 anos. Pode gerar bullying, confusão. Se caso queiram e estejam incomodados, briga e injustiça. Pode gerar muita coisa que um milhão e meio não paga. Eu prefiro não ter um real na minha conta, mas ter paz. Só isso que eu tenho medo. Ó, fica calma, Milady. Respire funda, fique tranquilo. Ó, disse, né? O que ela falou ali não vai te prejudicar, nem prejudicar a família de ninguém. Todo mundo sabe que ela é desequilibrada e quer prejudicar todo mundo aqui, orientou a Marina. A ex-mulher de Wesley Safadão afirmou que sempre o protegeu e continuará protegendo o filho Yud dos ataques sofridos. É uma criança de 11 anos que eu protejo em uma bolha até hoje para não sentir nada. Eu protegi ele com unhas e dentes, sofri muito, mas nunca passei para ele. O pai dele já tem duas crianças pequenininhas. Ele não precisa estar passando por isso como se fosse um vagabundo não, gente. Nunca citei isso aqui dentro desse jogo. Eu sempre respeitei ela, né? Ela, no caso, a Solange. E é isso, né, gente? O jogo da Solange é esse. É ficar pegando coisas aqui de fora para ficar desestruturando as pessoas ali dentro. Ou, né, pegando coisas aqui de fora para dizer que ela, a Solange, é mais merecedora do que talvez a Milady, que recebe uma pensão alta e ela não recebe uma pensão. Do que a Marina, que tem dinheiro, né? Do que o MC Gui, que, né, começou agora a carreira, como diz a Solange, né? Começou agora e tem uma noiva e tudo mais, né? MC Gui é péssimo, tá? Mas a maneira, o caminho por qual a Solange vai atacar o cara, eu não concordo. Ela menospreza a música, ela menospreza o casamento, ela menospreza o fato dele já ter uma noiva, sendo que ele tem 23 anos e tal, que isso é um jogo para ele pagar de bom moço. E eu não duvido que seja, né? Mas o que a Solange tem a ver com isso, né? O que isso muda ali dentro, no final das contas? Então, a Solange, gente, é... É muito desnecessária, para dizer o mínimo, tá? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri